Eu vou fazer um convite que vai levar você às alturas. Que tal um jantar digno das mil e uma noites? Vai ser preparado por este chefe, que é nosso parceiro de muitos anos. Mas ele tem larga experiência em alta gastronomia nacional e internacional, porque ele é insuportável, trabalhou lá fora, enfim. Ele utiliza os temperos, os ingredientes das mil e uma noites, em pratos que combinam tradição e originalidade. É uma cozinha autoral, mas que utiliza snowbar, zatar, água de flor de laranjeira, pistache. Essas coisas todas, essas pequenas maravilhas que fazem da cozinha sírio-libanesa uma das mais aromáticas, eu diria, saborosas do mundo. Muito bem. E seu currículo, aí sim, as passagens que eu vou falar. Ele teve no Hotel Sol Meliar, no Peru, no Marco Polo Hong Kong, hotel ali do lado. Foi lá para Hong Kong. Isso lá na China. E está hoje aqui com a gente, nosso querido amigo e parceiro, o chefe Armando Sabac. Fala, meu bro. E aí? Obrigado, mais uma vez. Obrigado por ter vindo, imagina. Eu agradeço. Armando, está falando dessas suas passagens por esses hotéis todos, até para a China você foi? Estou. Sol Meliar, eu não conheço do Peru, mas conheço alguns. Tem no mundo inteiro. E esse Marco Polo, não tenho nem ideia do que seria isso, porque ela é na China. É na... Hong Kong. Em Hong Kong. Tá. Não era, agora é China. Agora é China. É na Inglês. É na Terra. Armando, você é um experto na gastronomia árabe, até porque você tem um restaurante de gastronomia árabe. De que maneira você valoriza esses pratos típicos de lá e que é tão admirada aqui no Brasil, inclusive, você sabe, pela tua amiga. A Kika, ela vai contratar uma cozinheira, você conhece a gastronomia árabe? Sim. Oh, que bom. O resto não interessa, o que eu gosto, que eu deixo de gostar, mas a árabe ela quer. Como é que você valoriza isso? Então, existe a questão da ancestralidade, né, do sobrenome, e isso leva e remete, de alguma forma, nos remete aos aromas e à saudade da própria culinária. E como eu já conversei com você outro dia, o mundo árabe, várias vezes eu falo e repito, o mundo árabe, ele influenciou o mundo e não se deixou influenciar. Então, eu sou um influenciado, até mesmo porque no Brasil existe mais libanês do que no Líbano. É verdade. É verdade, isso é verdade. Então, eu nasci comendo quibis firra, fui criado comendo ovo frito com coalhado de manhã que meu pai fazia. Ele foi há muito tempo, mas eu ainda fiquei com esses aromas e com esses cheiros. Tanto é que me tornei um cozinheiro à moda libanesa, até mesmo pela saudade que eu tinha dos aromas que eu sentia e do gosto daquela comida que me remetia quando meu pai estava com a gente. Então, isso tudo, e mais também, existe um business, isso tudo também é importante. Deixar, mas eu especialmente, eu sou Rossi e sou sabago, sou italiano e libanês, mas eu me sinto especialmente árabe para culinária. Pensei que você era dinamarquês com o seu sobrenome, sabago. Significa tintureiro. É, é, tintureiro sabago e guinharia. É, tintureiro. Bom, então, o que você vai lavar de roupa para a gente hoje aí? Então, como eu falo sempre para você, time que está se ganhando no seu mundo. Claro. Então, eu estou usando o carneiro misturado com a carne bovina, numa cafta bisaniema, cafta de bandeja. Tradução é cafta assado ou cafta de bandeja. Tá. Clássico dos clássicos. Sem dúvida, e eu gosto muito. É, só que eu dei um pouquinho, eu grelhei um pouquinho a batata no azeite para ficar um pouquinho mais crocante. A carne, como eu já disse, é uma carne mista. Eu acelerei no tempero, no aroma da ortena, que eu gosto bastante. E o molho de tomate, eu estou usando, na verdade, eu estou usando tomate pelado italiano. Tá. Porque, não só por ser mais fácil, não. É porque eu gosto mesmo desse sabor. Eu gosto desse tomate maduro e ele acerta qualquer tempero. Então, a gente vai, se vocês me permitem, vocês vão comer uma comida árabe gostosa e cheirosa. E eu agradeço de vir hoje, porque eu sou, como vocês sabem, eu sou, especialmente se me permite, sou adepto às religiões afro-brasileiras e hoje, para mim, é um dia especial. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. É verdade. Bom, Armando, mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Olha, nosso brother e companheiro aqui de tantos anos, no todo seu, é o chefe Armando Sabag. Se quiser estar do lado dele, como eu estou aqui, você vai ter que ir na Casa Libanesa. Você vai perguntar, onde é que fica? Eu digo. Fica na rua Salete 186, em Santana. E não pode ir todo mundo numa mesa, que é pequenininha. É, eu sei, a casa é pequena. Todo bom restaurante é pequeno, né? Não é isso? É verdade. 2959-2990, o telefone dele. Aliás, 2959, o telefone, 2990, o telefone, eu diria comercial, porque o cara é comprometido, já conhecia a bonitinha dele, e de repente está lá fotografando a gente, de repente liga lá uma desavisada, ele é comprometido, tá? Muito bem.